Ai, capotou, 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 bateu, 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 bateu. Ao entrar na estrada, o carro roubado bate em um veículo no sentido contrário. Colide com o poste e não consegue seguir. Rapidamente, os policiais da Força Tática fazem a ofensiva. Veja novamente, numa manobra suicida, o furgão entra na área de descanso, corta os veículos e invade a pista contrária. Definitivamente, ele conhece o local. Ele conhece o local. O motorista evita voltar para a estrada. Ele entra na cidade e com essa velocidade, os policiais temem por uma tragédia. O carro está cheio de mercadorias de uma empresa de entregas. Durante o roubo, os dois bandidos deixaram o motorista e sequestraram o ajudante. Do alto, a constatação. A perseguição segue impressionante. Mais um bloqueio dos PMs e os policiais sacam as armas. Inconsequente, o bandido encontra um espaço. A imagem registrada pela câmera de monitoramento. 50 metros à frente e... Na imagem aérea, acompanhe como tudo aconteceu. Depois de furar o bloqueio, o furgão tenta passar entre um caminhão de frutas e um carro. Mas a sorte dos bandidos está prestes a terminar. E o acidente com o ônibus é inevitável. O co-piloto do águia indica que um dos assaltantes tenta escapar. O sequestrador cruza com Arrocan. E a perseguição continua a pé. O criminoso se esconde. E o policial da Arrocan saca a arma. Mas é cercado pela polícia. Os policiais correm para o furgão e encontram um homem no chão. Em estado de choque. É o trabalhador que foi sequestrado. A operação conjunta com os policiais da Arrocan, da Força Tática e do Águia, conseguiram evitar um sequestro que tinha tudo para terminar em tragédia. Os suspeitos não obedecem a ordem de parada. Começa a perseguição. A dupla sobe na calçada e bate em um carro estacionado. Um deles tenta fugir, mas logo é capturado. O comparsa não desiste e corre desesperadamente. Ele não atende ao comando e continua fúbio. O agente desce da moto e segue a pé. O oficial chega perto e... Fim dali. O criminoso é alcançado. O que você está correndo por quê? É, pegou a moto, filho? É, Silvio. Chegou a moto. Peguei. Levanto. Estilo, estou voltando, tá? A gente vai fazer a confirmação pelo aplicativo geral, está constando por produto de roubo. O homem que está na viatura desconviécia. Você comprou essa moto do menino? Da onde? Pagou quanto a moto? Paguei 1.200. 1.200? E você sabia que era roubada, certo? Não. Ele falou que só era para rodar. Eu não sei. 1.200, uma moto nova dessa, você acha que é só para rodar? Eu me achei estranho, né? Não. Você sabia que era roubada. Você sabia. Certo? Você falou para mim ali, na hora que eu te peguei? Você falou? Você não falou para mim, mano? É, pegou a moto, filho? É, Silvio. E agora, tenta uma nova estratégia. Mantenha a história. Você achou essa moto aonde? Pagou quanto? 1.200. 1.200? Você foi na casa do moleque? Foi onde? Perto na praça. Perto na praça? Na rua? Não, na rua não. Perto na praça. Mentira, Silvio. Uma parte dele, cara. Dar a notícia aos familiares. Cuidado. Um inspetor conversa com a avó de um deles. Uma boa noite, dona do ***. E o que é? A senhora é a avó do ***. Isso. A gente precisa da senhora porque a senhora é responsável maior. Ele foi pego numa motocicleta roubada. A gente está levando ele para a delegacia para fazer a averiguação. A idosa parece nervosa. O seu neto de ***. Ele estava numa motocicleta, tentou fugir das equipes de moto e... E é preciso eu ir mesmo? Precisa, porque a senhora é maior de idade e ele é menor por ser uma responsável. O único que está vendo lá. O único que está vendo lá. O que ele estava... Ele saiu. Se eu estivesse aqui em casa, eu me ensinava. Quando eu falo, eu sei o que eu faço. O olhar de decepção. Jesus. Ele não consegue nem mesmo argumentar. Fala aí com a sua avó. Eu tive três homens. Uma mulher. Nunca. Eu fui lá na delegacia por causa de ninguém. Da minha família. E você, eu faço agora o que pra você? Uma explicação sem fundamento. A senhora sabia que ele tinha uma moto? Eu não sei quem tinha. Você sabia que ele está confirmando para a senhora que a moto era dele e do amigo? Do amigo. Ele tinha uma moto e a senhora não sabia. Ele estava pilotando a moto e o amigo está na garupa. Ele tentou fugir do polícia. Ele já falou que ele pegou essa moto ontem. Chegou aonde, Cadu? Eu comprei com o menino, mãe. Você comprou uma moto com o pata? Oxe, eu não sabia. Como é que é, Gil? Ele comprou com o menino. Você falou que ele pegou a moto. Você sabia que a moto era roubada e comprou roubada. Eu falei. Você mentiu que comprou a moto roubada, porque eu sei que roubou essa moto. Cadu. Mas está da hora. Você quer enganar a sua voz? Chega, Cadu. Agora é o delegado quem ele terá que convencer. Foi repassado que o indivíduo teria sido sequestrado. Ele estaria em um veículo com onda cifre de cor branca. Porém, o veículo estaria em movimento. A gente está indo verificar a última localização do veículo para tentar rastrear ele e encontrar essa vítima e apurar o que realmente aconteceu. Casos de sequestro e crimes contra crianças têm protocolos especiais de segurança. A polícia entra em operação imediatamente e em alerta máximo. A informação inicial é que ele estaria sequestrado, né? Mas não tem quantidade de autores. E também não foi confirmada se os indivíduos estão em posse de armas. Os agentes avistam um veículo parecido ao da vítima sequestrada. E a guarnição vai para cima. Põe a mão na cabeça e vem para trás do veículo. Desce do carro. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Para trás. Para trás do carro. Para trás do carro. Põe a mão na cabeça. Quem está se sequestrando? Tem mais alguém no carro? Ao que tudo indica, os policiais estão diante da vítima. Mas o que querem saber é onde estão os sequestradores. O jovem de 23 anos está sozinho. Pé da arco aí, um cerato. Um cerato aí. Pareceu que estava junto com ele, ok? Se você estiver vindo aí, pode abordar ele. O cerato claro, branco aí. Ele afirma que está abalado em estado de choque. Senta aqui, ó. Bora. O cerato branco, o cerato branco, que é sério? Senta aí. Senta aí. A vistoria no porta-malas do carro. Passar a placa do cerato aí. O cerato está sendo abordado agora pelo Jair Comando. Suspeição só, ok? Suspeição. Depois da vistoria, o comando tático conversa com a suposta vítima. E aí jovem, qual que é a história sua aí? Eu acabei de falar com o meu pai. Você falou com o que seu pai? Falei com o meu pai, que eles tinham me pedido o dinheiro. Acabei de ligar para ele. Falei, pai, o que aconteceu? O senhor vai mandar? É porque eu estava na pista. Ah, tá. E de repente, a situação se complica para o rapaz. Os policiais querem esclarecer os fatos. O que que é? Você tá devendo a alguém? O que que é? Se tiver devendo, você pede ajuda. Fala assim, ó, fiz isso que eu tava devendo, entendeu? Sua esposa lá, ela tá envolvida também? Sua esposa tá envolvida ou não? Não sabe. Foi você que inventou isso aí sozinho? Hum. Ela não sabe então? Minha esposa não. O que que é? Dívida? O que que é? Doença? Não é dívida. Não inventei. Mas... Não, não. O que que é? Doença? É dívida? O que que foi? É dívida? Você é viciado em jogo? Não. É que nesse tipo de crime, o sequestro, há uma grande mobilização e um efetivo policial ainda maior. Você tem quantos anos de idade? Vinte e três. Quanto? Vinte e três. Vinte e três anos? Eu tenho quase sua idade por isso, velho. Os meninos aqui, a turma antiga a gente aqui, ó. Você quer ser... Enganar quem? Ninguém. Os agentes insistem. Ninguém aqui tem nada a ver com sua vida pessoal, né? Que é saber real. É saber que você aqui tem crime, se não tem. Se você é vítima, se é autor. O que que é? E finalmente, ele abre o jogo. Se sua mulher sabe, está envolvida? Você compartilhou com ela ou ela não sabe? Ela nem sabe, então, de nada, de dívida sua? De dívida? De dívida. De dívida? Não. De dívida ela sabe. De dívida, filha, filha. De dívida ela não já aberta, não tem nada. Esconde a dívida, né? Sabe sim. Ela sabe sua dívida, mas não sabe se inventou a história? Não sabe isso. Ela sabe se inventou a história? Não, não. Ah, tá. Sabe só dar as dívida. Sabe dar as dívida. Sabe dar as dívida. No caminho para a delegacia, os agentes comentam sobre o prejuízo para a segurança da população, quando um farsante como este tenta enganar os policiais. O rádio anuncia a urgência. A guarnição está atenta. E a primeira a chegar na ocorrência. Mesmo sob o impacto de ficar na mira dos criminosos, a mulher tem outras aflições. A viatura acelera. A estratégia de colocar na rede dá certo. Viaturas do GER que estavam próximas ao local são acionadas. O tático móvel chega no momento que o GER efetua a prisão de um rapaz. Mas a preocupação deles é outra. O GER confirma, é um dos assaltantes. Resta saber por onde anda o comparsa. O comando tático sobe o morro. E logo, outro policial da equipe faz a descoberta. Provavelmente dispensaram o celular aí no caminho. A moto no acostamento, aparentemente, está intacta. A gente fez um cerco policial rapidamente e conseguiu prender um dos autores e recuperar um telefone celular e a motocicleta. Continua o rastreamento para encontrar o segundo autor. O funcionário da lanchonete, dono da moto, chega com o chefe. Os dois perseguiam os assaltantes. A suspeita da polícia é que eles pararam para procurar o celular encontrado na pista. A princípio, aquele celular não era das vítimas. Provavelmente, algum dos autores. Aí ele segue aí com a ocorrência e apreendido. A fuga a pé teria sido por dentro de um parque. Enquanto as patrulhas fazem a vistoria lá, o tático móvel executa a varredura no morro. E aí, o tático móvel executa a varredura no morro. É só sair aqui, tá? Aí, tinha um de amarelo e estava vir e veio e veio pra cá, ó. Tava aí que a gente doer. Ô, ô, ô! Aí, ele pegou e deu dois tiros e correu. Correu pra cá? Correu pra cá. Não vira voltar pra lá, não. Não. Troca de tiros e perseguição em Mauá, na Grande São Paulo O carro em alta velocidade avança pela via expressa Colocando em risco a vida de outros motoristas Os bandidos ignoram os semáforos e quase causam um acidente em um dos cruzamentos O automóvel invade a calçada, numa fuga extremamente arriscada Mais uma vez, eles usam as calçadas para escapar do trânsito Felizmente, nenhum pedestre passava pelo local O carro segue perigosamente em zigue-zague Repare que o veículo arranca o retrovisor do carro branco O trânsito obriga o carro a parar Um dos assaltantes é rendido Mas o outro continua a fuga a pé O bandido finalmente é capturado Ele estava ferido na cabeça e no pescoço E é encaminhado ao hospital Já o motorista, sem ferimentos, é levado direto para a prisão Com o fluxo intenso na rodovia O piloto da força tática que dirige um utilitário Precisa de muita habilidade Em alta velocidade, cortando e costurando Consegue chegar junto ao carro roubado A situação fica ainda mais tensa Os policiais descobrem que há uma vítima no carro Bravo 4 é tentativa de homicídio Os policiais consideram que a fuga alucinada Configura um grande risco para a vítima A situação é grave E os PMs da ROCAM se juntam à perseguição Os policiais conseguem ficar lado a lado com o carro em fuga E tentam encurralar os bandidos Os fugitivos escapam Mas os policiais conseguiram ter uma visão melhor Do que acontece dentro do carro O veículo roubado toma uma alça de acesso O que deixa os policiais ainda mais preocupados Se o condutor for mesmo dono do veículo Isso pode significar que está sob a mira de revólver Os policiais conseguem uma segunda confirmação Mulher, mulher, refém no colo do passageiro Que torna a situação ainda mais dramática Mulher, refém aí no colo do passageiro O Copom pede cautela Os bandidos seguem em direção ao centro Mas o novo trajeto também está cheio de lombadas O que atrasa os criminosos Já em desespero Os ladrões tomam uma decisão ainda mais imprudente Entram na contramão Veja de novo O motorista da picape branca joga o carro no meio fio Para escapar da colisão frontal Parece que a perseguição está longe de terminar Depois da contramão Os bandidos tentam uma última catada A estrada de terra Ao entrar na estrada O carro roubado bate em um veículo no sentido contrário Colide com o poste E não consegue seguir Rapidamente os policiais da Força Tática Fazem a ofensiva Deita, deita, deita Vem moça, vem moça Vem moça Vem moça Calma Deixa aí, deixa aí moça Deixa aí, vai com a polícia Deixa a bolsa aí, vai lá com a polícia A vítima, dona do carro É levada para a viatura em estado de choque Ela mal consegue falar Coloca uma para trás A faca ainda está no carro Sobre o banco do motorista Esta quadrilha rouba os carros E leva para vender no interior Para desespero dos motoristas Costumam fazê-los reféns Até que a negociação seja concluída A partir daí O destino das vítimas é incerto Podem ser liberadas Ou então Acabam mortas